Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado, com os grandes fatos que podem mexer com o seu bolso. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ergueu bandeira branca ao governo federal e ao presidente Lula. Tanto em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura ontem à noite, quanto em evento do Banco BTG Pactual na manhã de hoje, Campos Neto buscou o diálogo. O presidente do BC pediu boa vontade do mercado com o governo e lembrou que a nova equipe econômica tomou posse há apenas 45 dias. Campos Neto também elogiou o início da gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda e ressaltou que quem define meta de inflação é o governo e não o Banco Central. Por fim, ele reconheceu que é trabalho do Banco Central melhorar a comunicação para explicar de forma mais clara porque o juro real está mais alto. O Conselho Monetário Nacional, composto por Campos Neto, Haddad e Simone Tebet, ministra do Planejamento, se reúne na quinta-feira para discutir o tema. No mercado, apesar das falas terem sido bem recebidas pela maior parte dos gestores, o índice Bovespa negocia em queda de 1% nesta tarde. O dólar comercial sobe 0,5%, cotado a R$ 5,21. O nível de incerteza ainda é alto porque o mercado não ouviu o outro lado, o lado do governo, se há disposição de elevar a meta de inflação já para este ano ou apenas as metas de médio e longo prazo. O governo tem dois votos no CMN e é quem define as metas. Além disso, os investidores também repercutem os dados de inflação nos Estados Unidos, que provocaram a leitura mista lá fora. As bolsas americanas caem, apesar dos números não terem sido muito fora da cura. Para acessar essas e outras notícias de economia do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF. E eu volto amanhã, no meio da tarde, com as notícias mais quentes da Bolsa. A gente se vê.